E o 100% motor continua aqui na Automec 2019 E nós estamos passando aqui no stand da Vegamotors Como é que você avalia a Automec 2019? Legal, primeiramente gostaria de em nome da Vega Agradecer vocês e 100% motor por estar nos visitando É uma honra para nós fazer parte desse canal A Vega essa feira de 2019 está sendo excelente Muitas novidades E o grande chamariz aí do nosso stand É o lançamento de filtro para as transmissões automáticas Para câmbio, né? Realmente é um lançamento muito aguardado pelo mercado E todos os nossos clientes estão passando por aqui Estão curtindo, estão dando like Já fizemos live ao vivo para o Brasil inteiro E vocês são mais um que faz parte da nossa equipe aí Só temos a agradecer Que legal! Quantos anos no mercado automotivo a Vega tem? A Vega já existe há 50 anos na Argentina 50 anos de mercado Na Argentina hoje grande participação Mais de 23% do mercado é da Vega Motors A Vega chegou no Brasil em 2002 Ou seja, já são aí 17 anos E nós trabalhamos além de filtros para a linha leve Pesada, moto, agrícola Temos vela de ignição para a linha leve E vela aquecedora para a linha diesel Achei bacana Quero aqui parabenizar o seu stand O stand é muito bonito Legal! Agradecemos mais uma vez Só quero deixar um lembrete final Que filtro agora é a Vega Canal 100% Motor Aqui na Automec 2019 Tchau! Tchau! Tchau!